Pátria amada de uma cruz azul Brasileira De um povo que ergue sua própria história E que luta pela sua memória De uma gente que trabalha pela sua gente E que ama a sua gente Que não desiste da sua independência Nem da sua memória E que ama a sua gente E que ama a sua gente Muito menos Da sua história Construída Com toda glória Que Deus deposita Naquele que acredita Na sua cruz Que Deus abençoe E que ama a sua gente Que Deus abençoe A sua gente E que ama a sua gente Que Deus abençoe E que ama a sua gente Que Deus abençoe E que ama a sua gente E que ama a sua gente E que ama a sua gente Pátria amada de uma cruz azul brasileira De um povo que acredita na sua própria bandeira